Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Dos procedimentos da perda e da suspensão do poder familiar, da destituição da tutela, da colocação em família substituta e da apuração de ato infracional atribuído à adolescente, do artigo 152 ao artigo 190. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar! Dos procedimentos Disposições gerais Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta lei ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Aplica-se às multas o disposto no artigo 214. Da perda e da suspensão do poder familiar O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. A petição inicial indicará a autoridade judiciária a que for dirigida, o nome, o Estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público, a exposição sumária do fato e do pedido, as provas que serão produzidas oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente, ao despacho de citação, independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei e observada a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar, referida no parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 28 desta lei. O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização. O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. Quando por duas vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do artigo 252 e seguintes da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias em publicação única, dispensado o envio de ofícios para localização. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação da resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará, de qualquer repartição ou órgão público, a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público. Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista aos autos do Ministério Público por cinco dias, salvo quando este for o requerente e decidirá em igual prazo. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, previstas nos artigos 1637 e 1638 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, ou no artigo 24 desta lei. Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a justiça quando devidamente citados. Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por cinco dias, salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, a audiência de instrução e julgamento. Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10 minutos. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária excepcionalmente designar data para sua leitura no prazo máximo de cinco dias. Quando o procedimento de destituição do poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. Da destituição da tutela Na destituição da tutela observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, o disposto na sessão anterior. Da colocação em família substituta São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro com expressa anuência deste Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente especificando se tem ou não parente vivo Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente Em se tratando de adoção observar-se-ão também os requisitos específicos Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório em petição assinada pelos próprios requerentes dispensada a assistência de advogado Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público para verificar sua concordância com a adoção no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações e declarará a extinção do poder familiar O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência que se refere o parágrafo 1º deste artigo O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1º deste artigo e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar A autoridade judiciária de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional decidindo sobre a concessão de guarda provisória bem como no caso de adoção sobre o estágio de convivência Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência a criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade Apresentado o relatório social ou laudo pericial e ouvida, sempre que possível, a criança ou adolescente Dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de cinco dias decidindo a autoridade judiciária em igual prazo Nas hipóteses em que a destituição da tutela a perda ou suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta Será observado o procedimento contraditório previstos nas seções 2 e 3 deste capítulo A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento observado o disposto no artigo 35 Concedida a guarda ou a tutela observar-se-á o disposto no artigo 32 e, quanto à adoção, o contido no artigo 47 A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de cinco dias Da apuração de ato infracional atribuído ao adolescente O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior prevalecerá a atribuição da repartição especializada que, após as providências necessárias e conforme o caso encaminhará o adulto à repartição policial própria Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107 deverá Lavrar alto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente Aprender o produto e os instrumentos da infração Requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração Nas demais hipóteses de flagrante, a lavradura do alto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada Comparecendo qualquer dos pais ou responsável o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público juntamente com cópia do alto de apreensão ou boletim de ocorrência Sendo impossível a apresentação imediata a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas Nas localidades onde não houver entidade de atendimento a apresentação farcear pela autoridade policial há falta de repartição policial especializada o adolescente aguardará a apresentação independência separada da destinada a maiores não podendo, em qualquer hipótese exceder o prazo referido no parágrafo anterior Sendo o adolescente liberado a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do alto de apreensão ou boletim de ocorrência Se, afastada a hipótese de flagrante houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade Apresentado o adolescente o representante do Ministério Público no mesmo dia e à vista do alto de apreensão boletim de ocorrência ou relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável vítima e testemunhas Em caso de não apresentação o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar Adotadas as providências a que alude o artigo anterior o representante do Ministério Público poderá promover o arquivamento dos autos conceder a remissão representar a autoridade judiciária para a aplicação de medidas sócio-educativa Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público mediante termo fundamentado que conterá o resumo dos fatos os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação Homologado o arquivamento ou a remissão a autoridade judiciária determinará conforme o caso o cumprimento da medida Discordando a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça mediante despacho fundamentado e este oferecerá representação designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou ratificará o arquivamento ou a remissão que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão oferecerá representação à autoridade judiciária propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida sócio-educativo que se afigurara mais adequada a representação será oferecida por petição que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento estando o adolescente internado provisoriamente será de 45 dias Oferecida a representação a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação observado disposto no artigo 108 e parágrafo O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência acompanhados de advogado Se os pais ou responsável não forem localizados a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente Não sendo localizado o adolescente a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação Estando o adolescente internado será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional Inexistindo na comarca a entidade com as características definidas no artigo 123 o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima Sendo impossível a pronta transferência o adolescente aguardará a sua remoção em repartição policial desde que em sessão isolada dos adultos e com instalações apropriadas não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias sob pena de responsabilidade Comparecendo o adolescente seus pais ou responsável a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos podendo solicitar opinião de profissional qualificado Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão ouvirá o representante do Ministério Público proferindo decisão Sendo o fato grave passível de aplicação de medida ou internação ou colocação em regime de semiliberdade a autoridade judiciária verificando que o adolescente não possui advogado constituído nomeará defensor designando, desde logo audiência em continuação podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso O advogado constituído ou defensor nomeado no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas Na audiência em continuação ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor sucessivamente pelo tempo de 20 minutos para cada um prorrogável por mais 10 a critério da autoridade judiciária que em seguida proferirá decisão Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação a autoridade judiciária designará nova data determinando sua condução coercitiva A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença estar provada a inexistência do fato não haver prova da existência do fato não constituir o fato ato infracional não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional Na hipótese deste artigo estando adolescente internado será imediatamente colocado em liberdade A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita ao adolescente e ao seu defensor quando não for encontrado o adolescente a seus pais ou responsável sem prejuízo do defensor sendo outra medida aplicada a intimação farcear unicamente na pessoa do defensor recaindo a intimação na pessoa do adolescente deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado a lei 8069 de 1990 o ECA para concursos se foi útil para você não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários se não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações não se esqueça de me seguir pelas redes sociais há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar um forte abraço e até o próximo